Fala galera, beleza? Bom, vamos continuar aqui a nossa cidade, que já tem até prédio grandão já. Assim, a gente já tá fazendo... como é que se diz? Ela tá aumentando a população, cresce 334 por hora. Ah, a nossa cidade tem praticamente tudo já, né? Vou pegar uns mods aí, tô instalando uns mods pra ver se... Ver se a gente consegue melhorar o gameplay, dá pra ver o fluxo da água aqui. Deixar aqui, velocidade normal. Eu tô instalando uns mods aqui, baixando o mapa novo. Mas aí vai... Vou plantar umas arvurinhas. Dura que sem mod esse jogo fica muito, muito esquisito. Principalmente a parte visual e a mecânica aqui de construir as coisas, né? Vamos ver, tem umas árvores aqui, ó. Vou botar umas palmeiras aqui. Royal Palm Tree. Colocar já grande já, né? A rotatória, vamos botar assim. Pra você ver. Como que umas árvores já... Já dá um aspecto diferente já, né? Não tem como... Colocar e apertar e... Tem que ficar clicando no mouse, né? E olha o tanto de gente mudando pra cá, né? Tanto de gente vindo, né? Já fica mais bonitinho já, a entrada da cidade, né? Que mais, que mais? Vamos ver o... Transportation Overview. Nossa, olha o tanto de... 9 ônibus, 1 passageiro só, cadê? Não tem... Cargo... Por enquanto, não tem nada. Táxi, ele não fala, ele fala... Trem... Tram... Subway... Shiplines... Airlines... Bom, eu acho que... A gente completou os serviços básicos, as casinhas no... No... Casinha de praia, né? Que eles falam. Seriam essas daqui. Waterfront... North American Low Dense Waterfront Housing. São casas de... De... Baixa Residência de praia, assim. Tem umas piscininhas, tem... Isso aqui tem uma pergola aqui, pra colocar... Isso, em geral, a mesma coisa. Vamos ver, depois a gente vai remuner nessa área aqui. Vamos ver, energia, energia tá ok. Está diminuindo, vamos ver a quanto que... Que gera aqui, ó... A... Decideração... 11.5kW. Usos 100%. Ah... A... Power Plant... De carvão... A usina de carvão tá... Usando bastante... 1% de reciclagem... Hum... É... Não sei... Que... Ah... Tá... Tá armazenando lixo já... Deixa eu... Colocar aqui... Deixa a velocidade... Baixa... Velocidade normal... 169kW... 100% de uso... Eficiência... 1%... É... Mas vamos deixar ela aí, né? Acho que se a gente... Deletar... Ela vai inundar... Tudo aqui a cidade... Eu acho... Não sei... Deixa aí agora... Agora já fez, né? Não sei... Enfim... Tem uma aqui também... E... Olha... Eficiência... 2%... Não vamos... Não vamos nos preocupar com isso, não... A gente tem aqui... A sombra do avião... A gente tem esse daqui... Tem essa ruína... Olha... Dá pra mexer ela... Dá pra trocar aqui... Colocar aqui em cima... As ruínas... Bom... De energia tá ok... Água... Ó... Não tá fazendo trade de água... Seja comprando... Nem vendendo... Hum... Tratamento tá ok... Não tá exportando... É... De disponibilidade de água... Tá... Tá bem alta, né? Olha... O que que tá acontecendo? Que ficou meio... E tá com os filtros... Não sei... Tá bem... Meio bugado... O rematório tá ok... O rematório tá ok... Ó... Vamos dar uma... Vamos ver na demanda aqui... A disponibilidade de jogos... A gente não tem escritório ainda, né? Ops... Ficou piscando ali, ó... Aqui em cima... Ó... Aqui, ó... Que esquisito... O jogo parece que tá em beta ainda... A gente pode colocar uns escritórios aqui... Ó... Isso daqui é comércio, né? Design... Nível... Nível... Nível 1 ainda... Aqui é uma descida... É... Deixa eu ver... Deixa eu pensar... Aconteceu um acidente aqui... Bateu... Bateu... Despete... A cara da polícia tá ali... Chegou... 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 Olha lá... A cara tá tranquilo... E aí... Como é que ele vai chegar... Como é que ele vai chegar... Ó... Chegou a ambulância também... Já chegou... O kit, né? Pegou... O... Carro da punerada também... Será que teve um óbito aqui? Ha ha... Que doido... Nossa... O que tem de táxi aqui? Eu tô impressionado com a quantidade de táxi... Que tem aqui nessa cidade... Meu Deus do céu... E agora... Eles pararam o trânsito... E travou tudo aqui o trânsito... Eles não tão chegando lá... Deixa eu acelerar aqui... Vamo ver... Vamo ver se acontece alguma coisa... Vamo ver se acontece alguma coisa... Onde resolve... Não... Simplesmente parou tudo aqui o trânsito... A Sterling Street... Agora foi... Andou um pouquinho... Vamos ver... Aí... Dá um despawn... Ó... Ó... Parou... Dá um despawn... Pega a galera... Vamo ver o que que tá acontecendo aqui ó... Pegou... Parou... O que que tá acontecendo aqui? Carl Gibbs... Paciente ó... O Carl Gibbs sofreu... 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 Securing... Acidente Site... É... Ele tá... Cuidando o acidente aqui ó... É... Small Medical Clinic... Vai lá pra... Pra clínica... Pra essa clínica aqui ó... Aqui... Deixa eu ver... É... Tá... Acho que tá mais perto né... Dispatched... Aqui ó... É... É... Destination... Aí ele mandou... O owner... Tá... Beleza... Vê que que ele vai fazer aqui agora... Pegou... Ué... Subiu... O... O... Tá... O... Tá... Tá... Ué... A... 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 O Samu aqui, tinha que, tinha que, Phil Aston, acho que esse cara saiu do carro. Ana Emerson, faz barulhinho agora. Passager, não tem passenger. Só que tá clicando nele, vai apontando um boom, ó. Isso é meio bug também, né? Tá dando a volta, tudo é bom, mas ele resolveu o problema lá. Só não entendi os caminhãozinhos de lixo, só não entendi a questão da... Como é que fala? Da... Do hospital lá, da Havan, ela deu despalm. Pra onde que ele tá indo? Ele deve tá indo lá pra delegacia. Ah, voltou pra delegacia. Tá na garagem. Meu jovem, olha esse engarrafamento. Não, vai ter que, a gente vai ter que colocar mais coisa aqui. Essa ponte aqui, que legal. A gente pode colocar mais uma entrada aqui, né? Mais uma rotatória aqui, né? Sei lá, vamos ver aqui. Será que tem uma pronta? Que dê pra usar aqui. Uma... Isso aqui é muito grande, né? Ali fica muito perto, acho que aqui fica melhor, né? Faz uma na diagonal aqui. Deixa eu ver essa daqui. Essa daqui, acho que fica razoável, né? Deixa eu colocar aqui. Olha que interessante, ó. Ahn... Deixa eu ver aqui. Bulldozer. Será que... Será que eu deleto essa ponte? Ah, deixa eu ir. Acho que eu vou deletar essa parte aqui. Tem que dar acesso pra parte industrial também, né? Aqui assim, ó. Vou deletar essa aqui. Caramba, é comprido. Ah, esse aqui tá mais de boa. Tem a rotatória lá em cima também, né? Ah, é a mesma? Mas é diferente. Ah, vou botar aqui assim, ó. Vou botar aqui, deixa eu ver. Eu vou botar aqui assim. Aqui assim, ó. Acho que aqui fica... Assim fica ok. Não fez nem barulho, tipo BOOM! De... 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 Construir. É de duas linhas, né? Também já é compatível aqui. Ahn... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Já... Vou conectar aqui, ó. Deixa eu ver... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Já... Vou conectar aqui, ó. Deixa eu ver... Olha que legal... Olha, já faz um... Um negócio... Ah, que doido... Mudou a dinâmica aqui... Você clica, ele fica... Ahn... Ahn... Eu tenho que ver... Como é que é os mods... Tinha os mods antes... Os mods... Eu... Não sei como é que fica... Aqui a câmera... Acho que... Esqueci como é que faz... Photo Mode... Tem que ver como é que fica... Mas eu vou... Terminar isso aqui primeiro... Coletar... 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 Tá... Agora... Já tem uma... Ozinha ali... Qual que era... É uma de três faixas, né? Eu acho que é essa daqui, ó. Ué, por que que não ficou... Reto? 780. Aí ele ficou com essa... Esse pedacinho ali. Aí aqui a gente... Bota uma rotatória zona pro top aqui, ó. Aí depois lá pra trás a gente... Constrói mais coisa. Só que o que eu fiquei encucado é com... Ah não, é essa daqui, ó. Aí agora eu vou fazer o... Ops. Fazer o upgrade. Aqui já fica... Pra entrar tá uma... Como é que faz pra inverter aqui. Quero que... Quero que fica duas... Pra entrar. Enfim. Divide o fluxo aqui. Vai a galera lá pra frente. Olha esse caminhãozinho aqui, ó. Tá 0x0. Tá 0x0. Mas só isso. Ele tá bem vazio mesmo. Onde que ele tá indo? Olha esse caminhãozinho. Olha esse caminhãozinho. Olha o barulhão do tráfego. Olha as pedrinhas. Esse jogo é massa. Eu vou decidir, ó. O legal de jogar... Olha o trânsito lá na frente. O legal de jogar... Olha o trânsito lá na frente. O legal de jogar... Vanilla, né? Sem mods e... Sem nivelar o terreiro. É que ele fica meio que realístico, né? Realístico sim. Do ponto de vista... Olha lá a galera fazendo a volta na rotatória lá. Meu Deus do céu. Tá muito entupido isso aqui, gente. Aí ele entupiu. Ele vai entrar. Mas por que que ele tá parando? Se ele tá na faixa tipo... Da esquerda aqui. Será que ele vai entrar? Não tem nada. A galera tá trocando faixa ali pra entrar, ó. Vamos ver daqui um pouco. Olha a igrejinha ali. Que legal. É um... Na verdade... É um... É um... Que tal. É um bombeiro, né? Parece uma igreja assim. É um hospital, ó. Tem crime ali, ó. Nossa, olha. Como que tá entupido isso. Gente do céu. Tem como não. Ó. Aí eles tão entupido aqui. Parou. Eles tão vindo por aqui agora. Eita... Como é que faz isso agora? Ah... Tá. Mas tá... Tá crescendo a cidade e tal. Beleza. A gente tava resolvendo a questão da... 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 Energia. E a água tá ok. É... A questão da saúde tá ok também. Com o crematório. O pessoal tá usando bastante o crematório. E o cemitério aqui. Então o cemitério também. A capacidade dele. Aqui tá... 35 mil, né? Eficiência acima da média. Uma bem-estar e indoor recreation, né? O que eu fico... 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 Pesta também. A quantidade de... Estacionamento aqui. Aqui não tem lá. Depois a gente vai aplicar as políticas. Pra ver. Como é que fica. É... Ó. A gente tem hospital. Tem lixo. Coleta de lixo. Tá ok. Educação. Raios... Ah... A gente não tem escola. High School. Quer dizer. A gente tem. Não tem. Elementary School. Esse aqui é elementary. Esse aqui é... Esse aqui é primária também. Esse aqui é pequena. Ah... Tá. A gente pode... Vamos bombar isso daqui, né? City Elementary. Small High School. Esse é Small High School. Olha que legal. Que fica ali na curva. Né? Fica bonitinho aqui ó. Olha que legalzinho. Que fica ali na curva. Né? Ó. Fica bonitinho aqui ó. Como não tá nivelado aí fica né? O terreno não tá plano. A gente... Ela fica desse jeito. Mas olha que escola bonitinha. Moderno né? A arquitetura dela. Legal. Já com a textura. Eles fizeram... Um prédio novo. Eles fizeram... Um prédio novo. Caprichado. Olha com essas pergolas aqui. Tem um banco. Tem um espelho d'água aqui. Eu pensei... Eu acho que é um espelho d'água né? Pergola da piscina. Vamos ver os upgrades aqui ó. Sports Park. Nossa Senhora. É muito bruto esse daqui. Não. Isso aqui não... Isso aqui a gente vai montar aqui ó. Tá aqui na esquina. Aí. Vamos ver como é que fica. Eu acho que ficaria legal aqui assim né ó. Olha que legal. É. Ficou. Ficou. E não ficou. 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 Elevado aqui. E... Ficou elevado. Mas ficou. Beleza. Tá. Tá ok. A gente bota aqui. Uma extensão. Uma ala de extensão. Aqui ó. Que legal. Bom que esses upgrades a gente pode colocar onde não tá zoneado né. Porque você tem acesso pedestre aqui. E depois futuramente a gente pode colocar outra aqui ó. Vou usar a ala de extensão que fica legal. Né. Olha que doido. Tá bonitinho ó. Já começou a estudar. Começaram a estudar. Aqui. Essa é uma pequena né. Isso aqui é uma pequena. A gente. Se a gente colocar. Pegar pra ver ó. A raiz. Com o tamanho dela. É bem maior. A gente pode colocar uma. Mais pra cá. Assim. Fazer uma. Uma decorada aqui ó. Na beira da. Da água. A gente coloca uma mais centralizada aqui em volta né. Tipo. Faz uma área mais. Aqui ó. Pra high school. E essa aqui é city high school. Isso aqui é maior. É um segundo nível de educação né. E o colégio. A school já tem. Capacidade que ainda tem 130. Vamos ver. College. College é faculdade né. Faculdade. Eu acho que é faculdade. Universidade ó. Technical University. Ficaria muito legal aqui assim né. Colocar. O tamanho disso. Medical University. A cidade. Universidade. A gente realmente coloca. Aqui na frente do hospital já né. Olha que legal. A gente coloca no. No. Perto do lago né. Que a gente tem. Fica bacana. Que eu acho que aqui. Fica bem legal. De colocar. Passa uma rua em volta. A gente faz a decoração. Acho que. Fica bacana. Deixa eu ver outro. A diversidade. A diversidade é maior né. Também. A gente pode colocar ela. Mais pra cá. A gente pode fazer um campus. Tipo um campus. Diversitário. Seria interessante. Vamos ver as demandas. Estes. Esses casas. Ainda estão. Construindo aqui. A gente não tem. Indústria. Ainda né. Sim. Um parque industrial. Para este lado. Só que o vento. Cadê. que é mesmo, a gente quer ver, poluição, a gente quer ver poluição, a energia eólica, então o ideal seria fazer um parque industrial nessa região aqui e aproveitar que tem a rodovia aqui também é um vale aqui ó mais baixo e a gente pode fazer é começar um terraplanar aqui vamos fazer terraplanagem aqui o que nesse caso eu vou fazer para indústria né deixar bem plano aqui essa parte de baixo né e aí a parte de cima a gente você vê que é uma inclinação ela é bem realista aqui né e acaba o mapa e a gente dá para gente fazer tipo um bar uma parte alta aqui e uma parte mais baixa aqui olha aqui não é que acaba o mapa a gente faz um complexo industrial aqui e sei lá dá para colocar um porto pequeno aqui aproveitar a linha de trem na verdade não gosto muito de um rio desse tamanho acho que não é muito legal de ficar navegar ficar passando barco e não sabe a nossa ilhota e vai se pode ser reservatório de água né é tem muita água aqui mas a gente não não precisa e a gente faz um sei lá um distrito aqui e de resorts alguma coisa parecida é um mapa bem legal bem bem bacana com riozinho e parece um um curso natural né é um curso bem legal assim a gente já dá para ver o leito né por causa da falta de água é bem legal os efeitos né a transparência é isso aí vamos vamos fazer mais é e aí e aí eu volto no próximo capítulo no próximo episódio com mais áreas aqui para poder fazer a e a distribuição da 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 educação né na cidade beleza galera e aí e aí eu vou puxar mais para cá e a nossa parte industrial né e que essa parte industrial aqui vai vai ficar bem legal e olha vamos puxar acho que vão fazer todo o layout de E aí E aí E aí e estações de trem de o nivelamento o relevo a infraestrutura é corpo de bombeiros né e aí vão fazer as estações para distribuir a parte industrial fazer a parte de indústria aqui nesse E aí e é isso aí valeu um forte abraço E aí E aí E aí E aí Obrigado.